O filme mostra as várias fases da carreira do estilista desde os primeiros desfiles até a fama e o reconhecimento internacional. É verdade que um Oscar é algo muito importante, ao menos na indústria cinematográfica americana. É muito significativo e pode mudar muitas coisas na sua carreira, enquanto César é menos impressionante. Aqui é considerado extremamente importante e não tenho muitas condições de julgar exatamente em que alcance. Mas sim, ganhar seria fabuloso. Para mim parece algo muito distante, na verdade. A entrega do Oscar do ano que vem está marcada para o dia 22 de fevereiro.